Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo no vídeo de hoje, vamos falar de pimenta. É isso mesmo pessoal, se você gosta de pimenta, tem dúvida no cultivo? Fica nesse vídeo, vamos falar tudo sobre pimenta, mas antes do vídeo começar, chama a vinheta. Então gente, hoje o assunto é pimenta pessoal, estou com duas pimentas aqui, olha gente, que espetáculo, parece até ser de prática pessoal. Quais os cuidados que eu devo ter com as pimenteiras no vaso? Então gente, se liga aí, já fica aí com a gente, vamos falar sobre o cultivo de pimenta no vaso. Muita gente gosta de pimenta, eu amo pimenta, pimenta na molheira, na culinária, tudo com pimenta se torna melhor pessoal. Então a gente compra um vasinho, mas aí a maioria das vezes não dura tanto, mas por que Daniel não dura tanto tempo a pimenta em vaso? Olha pessoal, é um segredinho ali que vai te ajudar, eu vou passar para você. Eu como sou vendedor, sempre passo para os meus clientes, eles voltam de novo para comprar e agradecer as dicas que eu passo para eles. Porque realmente funciona. Ao a gente comprar uma pimenteira dessa daqui, vende um potinho muito pequeno pessoal. Então isso é o que faz as pimentas não ir muito para frente, porque é um pote pequeno. Eu vou soltar ele aqui para vocês verem como esse pote é pequeno e a quantidade de raiz que tem junto aqui. Então isso pessoal, isso quer dizer que a tua pimenteira, ela sofre bastante por ter um vaso pequeno. Mas isso não quer dizer que a gente não pode cultivar essa pimenta aqui. Pode sim, isso que eu vou falar com vocês agora. Pessoal, ao adquirir uma pimenta dessa também não é obrigado você passar para um vaso maior. A gente mora em casa, apartamento e aí quer realmente ter uma pimenteira dessa em casa, mas não tem espaço. Então o segredo é pessoal, colocar bastante água nela, viu? Molha aí uma, duas vezes todos os dias. Não importa se esteja quente ou não. Mas molha mesmo, porque é um vaso pequeno como vocês estão vendo aqui. Como eu falei para você, muita raiz mesmo num único espaço. Então essa raiz, para não molhar, ela vai realmente sofrer bastante com aquele calorzão que fica aqui dentro. Então você molhando ali uma, duas vezes, isso vai ajudar bastante. Para dar mais pimenta, pessoal, faz sempre a poda. Não deixa ela crescer tanto, já que o espaço é pequeno. Então faz a poda, porque aí com a poda ela vai sempre, vai te ajudar a dar mais pimenta. Ao colher as pimentas, não puxa pessoal assim não, viu? Porque aí vai, essa parte que você puxou, vai estragar a pimenteira. Então tu corta, pega uma tesourinha, faz o corte, porque aí vai ajudar bastante. Quer ter mais mudinha de pimenta? Deixa a pimenteira cair aqui, ela vai secar e vai nascer várias mudinhas de pimenta. Igual tem aqui já, pessoal. Isso aqui é tudo novas mudinhas de pimenta. É só você plantar para um vaso maior e correr para o abraço. Mas o segredo é esse, pessoal. E também procura um ambiente que pega sol. Pimenta gosta de bastante sol. Quanto mais sol, mais tu vai ter sucesso no teu cultivo. Dicas de pimenta você encontra aqui. Segue nós para mais dicas. Até o próximo vídeo.